Por volta das 14 horas desta segunda-feira, na área central de Clevelândia, a Polícia Militar recebeu informações de que havia ocorrido o corte ilegal de madeira araucária numa propriedade do interior, e esta madeira já estava sendo serrada em uma serraria. No local foram identificados dois homens responsáveis pelo corte das árvores, e na serraria foram encontradas 10 toras e 143 tábuas já serradas. A madeira foi apreendida e os dois homens envolvidos foram encaminhados para a 5ª SDP de Pato Branco por crime ambiental.